Música É isso aí senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Minegro, era para o microfone de sal do lugar, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat, aqui você ganha muito mais, afinal de contas é o nosso ADD, a maior do mercado, bora internet, encontra a sua internet sem complicação em nosso site, põe o seu CEP, o número da sua casa e vão aparecer para você todos os provedores de internet que atendem o seu endereço, e assim você vai encontrar o mais barato, Gerencianet, o banco digital do empreendedor, as melhores taxas e tarifas do mercado, e ó, não cobramos mais taxa de emissão de boleto, hein, baixe gratuitamente o aplicativo agora, galera, hora de falar do Galo, tá na capa, tá na tela, a Nicola faz duas revelações, técnico na mira e reforço certo. Senhoras e senhores, em matéria do Super Esportes de hoje, o Nicola, né, falou sobre a questão do Paulinho do Bahia Leverkusen, né, e confirmou mais uma vez que ele está apalavrado e que não terá volta, tá certo? Segundo ele, ó, o Paulinho ainda interessa, mas a gente demorou um pouco para tomar a decisão, o Atlético ficou bastante à frente neste processo, olha para você ver o que ele disse. É óbvio que as partes negam, até porque o Atlético poderia ser acusado de aliciamento pelo time alemão, caso a informação se tornasse oficial. Por prudência, olha o que ele está falando, o Galo precisa aguardar até 1º de janeiro, quando o atacante comprado por 18 milhões e meio de euros, poderá assinar um pré-contrato. Vale lembrar que, sem dinheiro, o Rodrigo Caetano tem apostado todas as fichas do Atlético na contratação de atletas livres. Cara, bom, vamos só falar para você, porque, pô, toda hora esse negócio de Paulinho, cara, hoje, na parte da tarde, depois que eu li essa notícia, eu liguei para uma pessoa dentro do Atlético e ela me disse o seguinte, eu não posso, essa pessoa, quando ela fala não, assim, muitas vezes nega e tal, mas quando ela fala assim, eu não posso confirmar nada, ainda tem muito tempo, o jogador está sobre contrato, irmão, aí eu senti uma firmeza que há muito eu não sentia. Hoje, lá no debate alvinegro, eu falei assim, ah, porque palavra, palavra pode voltar, palavra não tem dessa, aquela coisa toda, mas, cara, depois que eu escutei isso do dirigente do Atlético, e é dirigente forte, né, olha, é complicado, papapá, me tratou muito bem no telefone, cara, eu estou achando que esse negócio do Paulinho está realmente bem encaminhado, eu acho que já todo mundo já apertou a mão, viu, eu estou achando que todo mundo já apertou a mão, mas o que mexe muito comigo é, mais um reforço para o meio do ano que vem, mais um reforço que chega para tanto tempo depois, vocês sabem bem que o Paulinho joga de ponta esquerda, nessa ponta esquerda do Atlético, nós temos o Keno, nós temos o Pavon, que joga por ali também, nós temos agora se chegar o Paulinho, né, perguntei também, mas se viesse, chegaria em janeiro? Aí a pessoa falou assim, não tem como dizer, é muito complicado, mas bom, aí isso foi um dia de gente, agora vamos para as fontes. Segundo as fontes, Paulinho está aí apalavrado, o Nicola fala disso aqui, e olha para você ver, mas até uma fonte do Palmeiras trata o assunto como quase perdido, olha aqui, o Paulinho ainda interessa, mas a gente demorou um pouco para tomar a decisão, e o Atlético ficou bastante à frente nesse processo, então vamos lá, primeiro, Thiago Fernandes crava que Paulinho é jogador do Atlético, que já está apalavrado, que já está tudo certo, segundo, Nicola pergunta para a gente do Palmeiras, e o pessoal do Palmeiras fala que o Paulinho já está muito avançado com o Atlético, terceiro, o Paulinho anunciou que em janeiro ele vai falar o time para qual ele vai assinar o pré-contrato, que ele não fica no Bayern, que ele já disse, eu não fico, e ele vai anunciar. Quarto, conversei com um dirigente atleticano que me disse isso, não mentiu e nem desmentiu, não falou nem que A, nem que B, né, mas ele costuma quando ele não quer, ele fala, não, não tem nada disso, isso é mais atacado, mas não desmentiu, então o caminho está dado, cinco fontes dizem que apalavrado ele está. Bom, agora resta saber se a palavra do dom é firme, se a palavra do dom vai perdurar, se a palavra do dom perdurar, está bom demais. Bora falar sobre Kolder? Gente, novo técnico pode pintar no galo e trata-se do Kolder, não sei lá como é que fala, né, o argentino Eduardo Kolder aí. Bom, o que está falando o Nicola, ele fala que ele foi demitido do Celta, né, e que o Rodrigo Caetano trabalha com essa ideia e tudo mais. Porém, é importante contar que a relação do treinador e do executivo não é muito bom, então eles estão falando isso direto lá, e quando você olha a internet, você vê, olha, três divergências entre Kolder e Rodrigo Caetano, tudo que, as divergências sobre o grupo e reforço causa atrito, Kolder ligou para Caetano antes da definição, divergência entre Kolder e Caetano esquenta vestiário do Inter, quase saíram no soco, Kolder e Caetano tiveram treta, Kolder vem mesmo e tal, e eles vêm tudo falando isso aí. E aí, eu entrei aqui, é, num que fala sobre as três divergências e outra sobre a demissão. Nenhuma matéria fala assim, sobre a demissão se o Rodrigo Caetano se sentia culpado, olha o que que ele respondeu. Não me sinto de forma nenhuma responsável pela saída dele, criou-se um factóide, um confronto meu e dele, mas já deixei claro que isso nunca existiu. Falo com ele praticamente toda semana. Se tivesse acontecido, acho que ele não me procuraria para ter informações do Brasil. O que aconteceu é que, em certo momento, tive que tomar uma posição pública sobre a falta de recursos e a necessidade dos jogadores da base, e que foi dito publicamente, já havia dito no privado. O que eu vou contar para vocês aqui, que é a treta toda, que eu li tudo antes de fazer esse vídeo para poder entender. O Kolder, o Kolder, sei lá como é que fala, tá gente, desculpa, estava reclamando muito, mas muito mesmo, reclamando pesadamente do, 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 da falta de investimento internacional. Rodrigo Caetano falou, olha, não tenho dinheiro, não adianta pressionar, tem que trabalhar com o que tem, o grupo é qualificado e tem que usar a base, nós não temos dinheiro para contratação. E ele reclamou durante muito tempo, achou muito ruim, não gostou da forma que estava sendo conduzida isso, e o Rodrigo Caetano representa a diretoria do Inter. Se a diretoria do Inter, irmão, chega e fala, ó, não temos dinheiro, não adianta chorar, não é igual do Atlético. Chegou para o Rodrigo, ela não tem dinheiro para contratar. É assim. E o cara tem que trabalhar conforme a presidência, não conforme o técnico, a dança do técnico. Então, isso pode ter gerado algum atrito, sim, mas, segundo o próprio Rodrigo Caetano, os dois conversam e tem amizade. Então, assim, eu não acho que tem essa treta toda, né, apesar de dizerem que ela existe, ela seja uma treta viva, atual, não. Eles tiveram os problemas dele, mas, pelo que eu pude ver aqui, águas passadas, mas aí a gente tem que ver. Agora, vamos pegar a história do homem? 48 anos de Buenos Aires, argentino, tá certo? Gosta de um 4-4-2 em Losango. Aquele é o com ponta, né, gente? O seu último clube como jogador de futebol foi o São Luís, não sei qual liga que é essa, acho que é a Liga Americana, em 2011. Celta de Vigo, né? E o seguinte, carreira dele. Rosário Central, depois ele foi para o Tio Juana, depois ele foi para o Racing. Do Racing ele foi para o Internacional e depois ele foi para o Celta de Vigo, né? Na última temporada na Liga foram três vitórias, dois empates e sete derrotas, né? Tem dupla nacionalidade, tem licença Uefa Pro, só não tem títulos na carreira. Bom, é aguardar de ver. É um bom nome? Você, do outro lado da tela, gosta desse nome? Quero a sua opinião, seu comentário aqui. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, que papai do céu te abençoe. Meu muito obrigado e eu volto 22 horas, 6 da manhã e amanhã é o dia inteiro. Valeu!